senhoras e senhores achavam que a gente não ia voltar estamos sim de volta porque nesse sábado tem São Paulo e Bragantino no Morumbis São Paulo buscando sua quarta vitória seguida, seria muito importante para o São Paulo vencer esse jogo jogo difícil porque tem problemas no time do São Paulo para essa partida e por isso que eu estou aqui logo cedo do lado do Arnaldo para falar sobre ele e o Arnaldo já mostrou temos esse vídeo com o apoio da KTO dê o seu palpite na KTO usando o QR Code que está na sua tela usando o cupom Tricolor ou usando o link que está na descrição com o cupom você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito vai na boa que está lá no Instagram do Arnaldo que tem a dica KTO para esse jogo, a gente tem acertado para caramba, então você vai na nossa dica que você vai se dar bem lá para você fazer o seu palpite com a KTO que é a nossa parceiríssima aqui do canal bom Arnaldo para começar a brincadeira porque tem assunto dentro e fora de campo do São Paulo primeiro dois desfocos importantes Ferreirinha e Caleri fora e quatro possibilidades para substituir quatro jogadores que podem substituir esses dois caras é isso? é isso Tirone salve galera Ferreirinha e Caleri que decidiram os dois últimos jogos os dois fora ao mesmo tempo são baixos importantes André e Juan disputam a vaga de Caleri são os dois centroavantes reservas do elenco e na vaga do Ferreira dois ex-titulares disputando a vaga Rato e Nestor a gente conta quem são os favoritos para começar jogando contra o Braga na sequência muito bem então a gente vai fazer em fases o vídeo de hoje primeiro vamos falar sobre quem deve substituir o Caleri em seguida quem deve substituir o Ferreirinha depois vamos falar que também tem substituição no banco porque o Zubeldia não está quem é o cara que vai substituir porque não é aquele cara do último jogo também vamos falar sobre ele não é o Max Cubeiras não é o Max Cubeiras que também foi expulso vamos contar quem é esse cara falar inclusive de coisas fora de campo com o Zubeldia todo mundo meio apavorado e mais coisas pela frente saída do Wellington enfim público que pode ser bom então vocês fiquem até o fim do vídeo nos deem likes queremos chegar a 300 mil likes espalhem esse vídeo para parentes e amigos bom olha na sua tela que eu vou dar um outro recado importante para vocês olho na sua tela e nesse aviso que está aí laranjinha o negócio é o seguinte você que está assistindo a gente deixa eu te perguntar você já ouviu falar em Bitcoin Bitcoin é conhecido como o ouro digital ele foi o ativo que teve a maior rentabilidade desde 2013 para você ter uma ideia se você tivesse investido 100 reais 100 reaisinhos em Bitcoin lá em 2013 hoje você teria cerca de 150 mil reais não 150 reais 150 mil Bitcoin é realmente um grande destaque e um ativo muito promissor quando a gente pensa no investimento de longo prazo de longo prazo não curto prazo de longo prazo e sabe onde é que você pode investir nessa criptomoeda? no mercado Bitcoin o mercado Bitcoin é a primeira e maior plataforma de criptoativos do Brasil tem as melhores práticas de segurança do mercado o mercado Bitcoin completou 11 anos de história conta com mais de 4 milhões de clientes e oferece mais de 220 opções de criptoativos incluindo o Funtoken do São Paulo por exemplo que você pode colecionar vender, negociar fazer tudo o Funtoken do São Paulo você quer começar hoje a investir em Bitcoin? a gente tem uma condição exclusiva para você que está acompanhando aqui esse vídeo no nosso canal você abre a sua conta no mercado Bitcoin e para abrir a conta é grátis totalmente grátis aí você negocia qualquer ativo digital a partir de 100 reais e automaticamente você já ganha 10 reais em Bitcoin para você entrar nesse mundo do Bitcoin e aí ó além disso olha além dessa recompensa em Bitcoin de 10 reais para você entrar no mundo do Bitcoin você automaticamente você terá a chance de ganhar um par de ingressos no Camarote para ver São Paulo e Nacional no dia 22 de agosto lá no Morumbis certo? você vai poder ter a chance de ganhar esse par de ingressos para esse jogo da Libertadores importantíssimo dia 22 de agosto você não vai perder essa chance correto? então portanto é só você apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela tem um link na descrição também você baixa o app e abre a sua conta de graça em pouquíssimos minutos passando por essas fases todas investir sem receber os 10 você já pode você já corre o risco vamos dizer assim de ganhar esse par de ingressos então entra lá no mercado Bitcoin a partir do momento que você se fizer a sua conta já vai ser direcionado em notificações no seu e-mail e tal para você fazer tudo direitinho certo? muito bem Arnaldo vou até deixar o QR Code um pouquinho mais para vocês aí vamos lá vamos começar pelo Caleri desfalque muito muito importante para São Paulo como diz você centroavante que morde zagueiro que incomoda tem a casquinha tem a bola longa que ele não perde que ele ganha muitas enfim jogador muito importante artilheiro do time um dos artilheiros do time não estará quais as opções? capitão do time além de tudo capitão do Zubeldia faz muita falta se recuperou depois de mudar o corte de cabelo voltou a fazer gols estava pendurado há muito tempo e acabou tomando o terceiro cartão contra o Atlético Paranaense aí o São Paulo tem duas opções são o André Silva e o Juan e com o Zubeldia o Juan já destacado pelo técnico como aquele que tem as características mais próximas as do Caleri pintaria como favorito a vaga mas aí tem uma circunstância que pode favorecer o André o André também vem tendo chances os dois vêm entrando entraram contra o Atlético Paranaense até entraram juntos muitas vezes e tem uma situação que eu acho que o Zubeldia está lidando aos poucos em relação a esses dois jogadores que é a seguinte o André veio começou muito bem deu uma pagada mas é um cara que o São Paulo contratou para jogar agora e daqui a três anos é um cara que o São Paulo investiu para agora e para o futuro o Juan que é prata da casa assim como o Wellington a gente vai falar daqui a pouco já pode assinar pré-contrato não renovou está na mesma situação do Wellington então assim o André investir um pouco no André dar oportunidades ao André também significa pensar um pouco à frente e também tem o fator mesmo que o Juan já tenha recuperado um pouco da confiança da torcida a gente tem visto no estádio aplaudido o Juan toda vez que entra e rouba uma bola a torcida tem a preferência pelo André então é uma a minha apuração que vai jogar o André vai começar o André embora ele morda menos que o Juan e tem até menos presença diária que o Juan é um jogador que ele é mais versátil mas talvez para conversar com Lucas e Luciano o André caiba melhor ali pensando no time como um todo então a minha apuração é que vai o André no começo do ponto de vista pela questão física seria até interessante o Juan sei que vão me xingar aqui você é fã de bag não sei o que mas é um cara que como disse você morde incomoda é forte e tal enfim mas acho que é a saída o André Silvio talvez seja mais técnica mas acho uma boa bom a outra é o Ferreirinha o grande cara dos últimos jogos transformou o São Paulo ultimamente jogando bem fazendo gol pra caramba enfim outro desfalque dos grandes quem diria o Ferreirinha que chegou será que vai vai ser titular virou titular e agora esse me parece até mais difícil do que o Caleri pelo que ele vem fazendo para substituir você fica falando nos substitutos talvez nenhum tenha característica como a dele talvez é eu acho que pra ter a mais próxima característica dele seriam os pontas da base o William Gomes o Henrique que ainda estão ali entrando aqui a colar ah e o Eric o Eric é canhoto joga mais do outro lado nas poucas vezes que o Eric foi escalado na ponta esquerda ele não foi bem inclusive inclusive com o Zubeldia e já com o Carpini também aí você começa a ver assim ah não tendo especificamente um substituto pronto o Zubeldia tem duas opções que mudam o jeito do time jogar nenhuma nenhuma ferreira uma delas manter o Rato no time titular o Rato começou contra o Atlético Paranense fez um bom primeiro tempo a outra colocar o Nestor de ponta esquerda como ele vinha jogando antes com mais mas ele é mais meia esquerda do que ponta esquerda porque a gente fica falando muita gente estava formando o time com os dois daí eu falei galera o Luciano volta o Luciano vai jogar o Luciano volta de suspensão você tem Luciano Lucas e um centroavante André Silva provavelmente e aí você tem uma vaga para Nestor ou Rato e aí isso influencia diretamente no posicionamento do Lucas certo? se jogar o Rato é o favorito na minha operação vai jogar o Rato vai começar o Rato o Lucas pela primeira vez que o Zubeldia iria para o lado esquerdo como jogava com o Carpini que parênteses era o lugar que ele falava que ele gosta de jogar de pelo meio mas é como se na direita fosse o pior lugar para ele é da esquerda para o centro é o Carpini tentou no começo do trabalho do Carpini era o Lucas na esquerda Luciano e Rato era ele com o Caleri na frente não tinha o Nestor ainda então nessa opção Rato na direita Luciano no centro Lucas na esquerda e a outra opção você inverteria o eixo Nestor na esquerda Luciano no centro Lucas na direita então a minha impressão que começa o Rato e começa o André o Nestor e Juan no banco é sim não é nada contra o Nestor muito pelo contrário mas acho que talvez ele seria o pior substituto para o Ferreirinha é sim porque o Lucas o problema o Lucas esquerda ponto esquerda destro no ataque ele faz as mesmas coisas e até melhor que o Ferreirinha o problema é a recomposição pois é e no lado direito o Rato faz aquilo já tem todo o perfil do cara que faz o lado e também equilibra o time para o meio e o Nestor dificilmente faz esse papel ou não faz tão bem esse papel aí que eu coloco outra dúvida o Juan não teria chance? sim eu acho que poderia ser uma possibilidade jogar com os dois centroavantes sendo que o Juan ou o André indo para o lado porque o Juan e o André já jogaram pelo lado também os dois mas ao mesmo tempo Rato e Nestor até outro dia eram titulares do time foram campeões da Copa do Brasil etc e acho que agora o Rato deu um sinal contra o Atlético Paranaense de de entrar pelo menos já num no nível de um ritmo parecido com o time titular ele estava muito abaixo é e é provável que mesmo assim ele seja substituído não aguente tudo e aí vai precisar de alguém para o Juan ou sei lá quem para entrar bom tem também substituição fora de campo porque o Zubiodia foi expulso fala é só mais uma coisa em relação a uma novidade importante eu tinha esquecido até de falar o Rafinha volta ah é verdade relacionado volta volta ao banco de reservas depois de ter se lesionado junto com o Rato lá contra o Pai Heres lá atrás na primeira então assim hoje o São Paulo machucados tem o Pablo Maia e o Michel Araújo Pablo Maia sem previsão de volta o Michel três semanas e o Rafinha pode entrar no jogo durante o jogo ao longo do jogo Rafinha é acho que é uma possibilidade até porque o Igor está jogando no limite no limite agora o Rafinha não joga muito tempo eu acho também a presença do Rafinha com o Caleri fora o Zubiodia fora a presença do Rafinha fisicamente vestiário banco é importante como líder do time no jogo está fora foi expulso e o auxiliar o Cobreiras está fora Maxi Cobreiras está fora exato e aí quem entra quem vai ficar no banco lá é o Carlos Grueso o equatoriano aliás eu estava vendo uma coisa interessante do nosso parceiro Alexandre Guias Brecht anotações tricolores que o Carlos Grueso é o primeiro treinador negro a comandar o São Paulo desde o Cilinho olha só que coisa desde o Cilinho o Cilinho a segunda passagem ela sucede justamente o Cilinho da Carlos Serrão e o Carlos Grueso que é o segundo auxiliar do Zubiodia vai ser o técnico com o Milton Cruz ao lado o Zuba e o Cobreiras suspensos mais ausências vem cá esperamos que o Zubiodia fique fora só por causa disso né ah é sim tem a história da demissão do técnico da seleção equatoriana a imprensa colocando e a os nomes cogitados pela federação equatoriana são três entre eles o Zubiodia pra mim não é surpresa o Zubiodia foi o técnico do ano no Equador o ano passado o campeão nacional campeão da sul-americana mas aquilo que eu tava falando com você me parece não ser o objetivo do Zubiodia nesse momento dirigir seleções pela etapa da carreira ainda mais a seleção equatoriana fosse a seleção argentina aquela coisa o país do cara Messi campeão do mundo não tem ainda convite mas existe essa coisa pairando no ar depois da saída do técnico da seleção equatoriana pelo amor de Deus ia ser o parça se fosse pelo amor de Deus bom aguardemos que mais público hein parece suspeita de bom público suspeita de bom público vem antecipada foi boa né até a quinta-feira até a sexta-feira trinta mil ingressos vendidos antecipadamente vai bater vai bater os quarenta não sei se chega a quarenta e cinco mas vai bater os quarenta que é o mínimo que tem que ter em jogo de São Paulo é quarenta mínimo a direção reduziu um pouco voltou aos preços anteriores ao jogo do Cuiabá pouca gente notou mas existiu essa volta da precificação então a expectativa de um bom público lembrando que o jogo de São Paulo e a nossa live o jogo de São Paulo vai concorrer com o jogo praticamente da seleção brasileira que começa imediatamente após aliás vocês por favor acompanha a live da gente durante o jogo do Brasil vai ter react do jogo do Brasil vai ficar contando vai ficar olhando o Rafael o Dorival e vocês veem a gente na segunda tela ali durante o jogo do Brasil é o mínimo que a gente espera de vocês exatamente então segunda tela com a gente aqui vendo o jogo do Brasil ali de Sosla e acompanhando a live pós-jogo de São Paulo e Bragantino e para terminar também outra coisa essa aí já um pouco esperada mas não deixo de achar bem ruim o Wellington indo embora ao menos pode ser que venha com uma grana vai essa é uma questão o Wellington aceitou a proposta do Southampton empresário dele da Inglaterra o Southampton deseja a liberação imediata no meio do ano não ao final do contrato mas para isso precisa pagar pela liberação do jogador que ainda tem seis meses de contrato o São Paulo primeiro que não tinha recebido até sexta-feira nenhuma oferta do Southampton para a liberação imediata o Wellington treinou como titular e tal o São Paulo está meio que protelando isso porque não vai liberar o jogador de graça evidentemente e acho que vai barganhar por uma o São Paulo trabalha com duas possibilidades ou um valor considerável ou estender essa essa situação para liberá-lo de graça que seja no final do ano é isso aí não pode sair perdendo de alguma forma né é enquanto ganha tempo ele tenta alinhavar um lateral esquerdo a questão do Alexandro que ainda não é estava lá no jogo do Atlético Paranense mas ainda não é uma certeza era uma possibilidade de substituição mesmo assim o Alexandro está de férias não treina não sei quanto tempo então assim se sai o Wellington amanhã vai ter que tirar o Patrick não tem não tem milagre e depois na live a gente conta um pouco mais essa situação que eu prefiro o cara que está jogando mais jovem do que aquele que já foi da seleção no meio da temporada isso já aconteceu uma vez com o Éder Militão até hoje veio lá o Bruno Pérez lateral da Roma joga na Itália chegou fez um gol daí o time se desajustou completamente aí a galera percebeu que o Militão era 10 vezes melhor do que o Bruno Pérez outras passagens ah só um detalhe Bragantino tem saudades ah Bragantino fala Bragantino estava esquecendo o Elinho que o Elinho tem sido o principal jogador do Bragantino na temporada pode até sair na janela está suspenso e é o desfalque do Bragantino que vem aquele time que a gente ou faz partidas sensacionais contra o São Paulo costuma fazer me irrita isso ou faz partidas blasé vamos ver como é que vai vir o Bragantino arbitragem cara eu acho eu não entendo a arbitragem do Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia daí você vai falar meu Arnaldo você não falou esse nome desse juiz há pouco tempo o cara apitou São Paulo em Criciúma isso há quanto tempo isso há dois jogos é o mesmo árbitro e pra mim o pior é o VAR é a Daiane Muniz aquela mesmo causou toda o Celeuma no Paulistão ela é a VAR é duríssimo enfim bom live então portanto depois que acabar o jogo do São Paulo estaremos lá no Morumbis setor lá que está local da arquibancada com o Tironi e o Arnaldo eu e o Arnaldo e depois em seguida tem live no canal dê o seu palpite na KTO ou fica de olho na nossa dica KTO lá no Instagram Arnaldo e Tironi pra esse jogo dê o seu palpite usando o cupom Tricolor que você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito até mais Arnaldo e turma balõezinho subindo tchau